Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Bebê, cair, levantar. Bebê, cair, levantar. Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Bebê, cair, levantar. Cara safado, cara zoeira, só gosta mesmo é de mulher tranqueira. Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva e até briga com a mulher. Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra adora meu lugar. Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra adora meu lugar. Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra longe. Para, para, vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. Olha, sai a rodada aí, gente. Nós estamos dando de longe. Vai! Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra adora meu lugar. Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra adora meu lugar. Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra adora meu lugar. Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Vamos embora, vamos embora Pra uma bebê cair Levanta, bebê cair Levanta, bebê cair Levanta, bebê cair Levanta, bebê cair